Olá, pessoal! E agora eu vou apresentar para vocês um efeito bem legal de cartomagia historiada. Eu tenho aqui comigo um, dois, três e quatro peixinhos. Esse aqui é o meu bichinho de estimação. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Esses peixinhos, apesar de serem iguais, cada um deles tem um temperinho todo especial. Vou sortear um deles, que vai ser o meu lanchinho mais tarde. Vejamos, vejamos... Hum, meu favorito, tilápia com ervas finas, meu lanche. E os peixinhos que sobraram, vou dar para o meu bichinho de estimação. É o meu gatinho, o Ferrugem. Pega leve, tá? Minhau, 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 minhau. Nossa, mais já? Próximo. Minhau, 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 minhau. Que rapidez. E o último... Minhau, 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 minhau. Vixe, Maria. Vai descansar. Já está de barriga cheia. Olha isso, pessoal. Uma, duas e três espinhas. Só sobraram as espinhas. Serviço completo. Almoço, lanche e jantar. Estava com fome o meu gatinho mágico. E deu pra perceber que eu trato o Ferrugem com muito carinho e amor, não é verdade? Obrigado por assistirem. E até uma próxima vez. Cartomagia, cartomagia. Um milagre no seu bolso.